Nossa, já faz um tempo que a minha mamãe saiu, será que ela tá bem? Ué, a mensagem vai, então ela deve tá por aí Oche Que isso? Opa criança, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, titia, você me ajuda a sair daqui de cima? O que que tu tá fazendo aí cara? Eu preciso te ajuda pra sair do escorregador Meu Deus do céu, cara, ó, vem cá, pula aqui nas costas aqui, vem cá, ó, aqui Aí ó, vai, aí vai, 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 tu consegue, vai Aí ó, cadê sua mãe? Cadê sua mãe cara? A minha mamãe ela foi comer um pa, que isso? Vai, isso é um sequestro, bora, bora Isso é um sequestro, quietinha, viu? Mas eu não fiz nada Quietinha, quietinha, vai, até no carro não, bora, bora, até no carro, bora Tá bom, mas... Bora, 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 quietinha Quietinha, sua mamãe você vai ver depois que ela vai pagar o sequestro Ponto isso, você não vê sua mãe Bora, tá vendo? Corta a mala aí, vai Bora O pacote já tá aqui, já, viu? Tô levando aí, rapaziada Tô levando, bora Acho que o porta-mala aí O negócio é do seguinte, viu? O negócio é do seguinte, se sua mãe não pagar o resgate, cabeças vão rolar nesse bagulho aqui, entendeu? Vai te levar lá pra minha casa, entendeu? Pra sua casa? Isso mesmo O negócio é do seguinte, sua mãe tem até 12 horas pra entregar um cacá pra nós Se ela não entregar, não vai dar muito bom pra você, viu? Tá entendendo, né? Pode ficar doce aí, já fica bem pianinha aí, entendeu? Mas vai te tratar com o maior amor Com o maior carinho Mas eu não fiz nada pra você, titi Ai, que titi, né? Mas sua mãe fez, cara, sua mãe fez Nós quer dinheiro, sabe? Nós quer dinheiro Sua mãe e seu pai fez Os dois vai pagar, viu? Não quer dinheiro Você tem o telefone aí dos dois? Então já pode passar aí Para no cartão aí que eu vou ligar pros dois Aí, ó Aqui mesmo Aqui ninguém vai ver nós Faz o telefone aí amanhã, rapaziada Passa o telefone de sua mãe e de seu pai aí, viu? Calma, titio, calma Fica apontando a arma pra cabeça da criança também, não Tipo Agora, qual que é o número do seu pai e da sua mãe? Qual que é o número do seu pai e da sua mãe? Não tem que começar a ir correndo, ó Opa É brincadeira, é brincadeira Você tá achando que isso aqui é brincadeira? Você tá achando que isso aqui é brincadeira? Você tá achando que a vida é um doce? Você é um morangue, é? Você vai ver se a vida fica ativo mesmo Bora, qualquer número do seu pai e da sua mãe